Pessoal, boa tarde. iPhone 7 aparelho veio para trocar tela, mas é o seguinte, colocando a tela, o aparelho não deu sinal de vida. Então vamos conectar o aparelho na nossa fonte de bancada e observar se há algum consumo. Pessoal, eu dei uma pausa aqui para atender um cliente. Então é o seguinte pessoal, o aparelho, eu vou conectar o aparelho para carregar, primeira análise. Vamos observar no nosso dock de carga como ele fica. Ele oscila entre 6, 2 e 6, 2 e não firma. Então vamos conectar a tela no aparelho e observar se esse aparelho dá alguma resposta. Tem uma tela nova, nós vamos conectar a tela nova para ter uma noção melhor aí na análise do aparelho. Pronto, bateria conectada. Vamos então conectar o nosso cabo de carga. Para ele não dar nenhuma resposta pessoal aí na nossa tela. Então vamos agora desconectar a nossa tela. Vamos conectar a nossa fonte de bancada utilizando o ePowerMax. Conectado o nosso PowerMax. Vamos injetar a corrente de bancada utilizando a nossa fonte de corrente. Esse é o consumo inicial do nosso aparelho. Então aí já um curto aí na linha V battery. Então injetei corrente, já me dá 1253 mAh. Então sei que eu tenho aqui um curto na da linha VBAT. Nos iPhone pessoal, essa linha é PPVCC Maim. Então vou estar dando pausa que eu vou tirar a placa aqui de dentro do house. A gente está analisando este aparelho. Então pessoal, já achamos aqui o possível causa do defeito. Então vamos injetar a corrente. Já coloquei o breu aqui nesse setor, porque é o setor que estava aquecendo. Vou colocar no microscópio, onde vocês podem ter mais facilidade para estar observando o componente aí que está em curto. Então vocês vão acompanhar aí na tela. E eu vou já injetar a corrente no aparelho. Ó, então está aí. O capacitor já mostrou a cara. Então vamos retirar e ver se o curto aí vai ser sanado. Isso aí você pode puxar de qualquer jeito e jogar fora, não tem valor nenhum. É doido que eu penso. É. Então pessoal, está aí. Vou estartar o aparelho. Vamos aguardar. Então está aí. A parede já apareceu. A tela da maçã. A parede é 100% funcionando. Então é isso aí. Espero ter ajudado. E inscreva no canal, ative o sino. Fui.